A jornalista Fátima Boto fez coluna social, atuou na media impressa, atuou no rádio e fez muito sucesso em Sergipe, apresentando o programa TV Mulher. Atualmente, Fátima vive na Espanha, dedicada a atividades religiosas como líder da sua fé. Bem, este é o primeiro vídeo de memórias de Fátima Boto, no qual ela nos conta a história da sua família. Vamos acompanhar. Muito bem. Me chamo Maria de Fátima Boto, com dois T's, de Barros Nascimento. Sou filha de Luciano Vieira Nascimento e Evanina Boto de Barros Nascimento, e nasci em Aracaju, capital do estado de Sergipe. Muito bem. Eu nasci no dia 9 de junho de 1956, sem nenhum problema. 6.6. Ah, sim, os conheci e a minha avó não tive muito contato, se chamava Guilmar Vieira Nascimento, faleceu quando eu tinha um aninho. Mas o meu avô, eu tive assim uma infância e uma adolescência de muita convivência com ele, João Soares Nascimento. Muito bem. Com eles também tive, com os dois, inclusive, muita convivência. Édila Cardoso, Boto de Barros, e Sebastião de Ariá Boto de Barros. A minha avó era baiana, casou com Sebastião, que era conhecido como menino, neném do Capinhaçu. Aí, nas terras do Maruim, se eu não me engano, isso. E os meus avós paternos eram aí de Sergipe, um de Riachuelo, Laranjeiras, o meu avô, e a minha avó também dessa cidade, assim, Maruim, deixa-me ver. É, Maruim, todos eram dessa, menos a minha avó, a mãe da minha mãe. Ah, nós somos cinco. Sim, eu sou a mais velha. Depois veio José Luciano, Boto de Barros Nascimento. Depois veio João Augusto, Boto de Barros Nascimento. Depois vem Rita de Cássia, Boto de Barros Nascimento. E, por último, Carlos Antônio Boto de Barros Nascimento, que já é falecido, mas novo, faleceu durante agora a pandemia. Sim, me lembro. Eu morei na rua Marechal Floriano Peixoto. E, durante a minha infância, aos 10, 11 anos, 12 anos, já entrando numa fase de menina, fomos morar na Rua de Campos, 107, ali com a Rua da Frente. Foi a partir, eu disse 10 anos, mas foi a partir dos meus 7 anos. Logo que meu pai adquiriu essa casa, ela tinha um aspecto em sua arquitetura totalmente diferente. Depois ele fez uma reforma, e aí nós tínhamos uma piscina, era uma casa muito grande, muito bonita, muito boa. Realmente uma casa, assim, especial, onde reuníamos muitos amigos, muita gente boa, frequentou colegas, nos preparando para a universidade, para o vestibular. Eu lembro de reuniões e mais reuniões que tivemos lá. Uma casa, assim, depois da reforma que ele fez, a gente usufruiu melhor da casa. A casa tinha, assim, uma sala muito grande, uma antessala, que aqui na Espanha a gente conhece como comedor, que era aquela mesa sempre arrumada, bonita, onde se reunia a família, uma boa cozinha, tinha suíte, o quarto do meu pai era o quarto da frente, tinha um janelão, tinha uma sala bem grande, um piano nesta sala, quatro dormitórios. Tinha uma varanda do lado. E antes de construir a piscina, minha mãe teve uma plantação de flores, de antúlios, e ia de um lado ao outro, da rua Duque, ia da rua de Campos à rua Duque de Caxias, esse terreno da casa. Morava, sim, morava conosco a pessoa que auxiliava a minha mãe, a gente estudava, mas a gente colaborava muito com a minha mãe. Eu, por exemplo, aprendia a ser organizada, ia observar como ela administrava a casa, e a gente ajudava. Mas era tudo assim muito esperto, todos. E eu me lembro que minha mãe uma vez ganhou um carro, um Corcel, uma coisa assim, mas vendeu com um mês, porque era a gente tudo quase no mesmo top, a mesma idade. Então, a gente brigava, e ela uma vez bateu o carro e aí perdeu o gosto. A gente brigava muito. Ah, coisa da meninice, né? Aquela turma da pesada. E aí E aí Mãe